Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite! Então, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês as mudanças que ocorreram no mapa agora no lançamento da quinta temporada do capítulo 2. Eu estou aqui, né, no norte do mapa, no farol, começando por aqui. Logo do lado, manos, tem o quê? Tem esse novo local, né, que nada mais era do que uma selva que apareceu naquela transmissão, né, primeira transmissão feita pelo Jonesy. Então, esse local é bem grande até. Ele me lembra bastante o bairro, né, que ficava no mapa lá no primeiro capítulo, as construções da comunidade, tá ligado? Porque parece um bloco isso aqui mesmo, porque é meio que fechado essa florestinha. Enfim, aqui vocês podem encontrar várias cabanas de madeira, nesse estilo aqui de selva mesmo, né? Não tem o porquê mostrar todos os detalhes, tem algumas construções desse tipo também. Então, tá aí, né, um local colocado no mapa com bioma de selva pra você poder explorar. Tem a ver com a skin da Maeve, que faz parte desse passo de batalha, a skin selvagem. Logo aqui do lado tem o Parque Agradável. Esse local também mudou, né, agora voltou ao normal, como era antes, aí da temporada 4. Não tem mais, né, não tá mais aberto o campo, não tem mais o cofre ali embaixo. Não tem mais o castelo do Doutor Destino também. Não tem mais a estátua dele aqui no meio. Enfim, né, o Parque Agradável voltou como era antigamente, como todo mundo conhecia também. Aqui em cima tem o quê? Tem uma casinha, nada demais. Ali no norte, acredito que não mudou muita coisa. Penhasco Praiano continua normal também. Chaminé Chamoscantes também nada mudou. A estação de rádio ali também, né, continua intacta. Olhem só, aqui do lado já começa a vir o centro do mapa, que é onde teve a maior parte das mudanças, né? Aqui tem uma parte da Fazenda Frenética, do Pomar, se eu não me engano, que tinha sido removido na temporada passada por conta da chegada das indústrias Stark. E aí é outro detalhe importante do mapa, né? Todos os locais que tinham a ver com os heróis na temporada passada agora já foram removidos. Por isso que voltou aqui uma parte do Pomar, né? Aqui da Fazenda Frenética, enfim, dá pra ver aí uma parte do local. E aqui no centro do mapa, boa parte, tem esse bioma, digamos que de areia. Não tenho certeza se é areia, mas eu acredito que sim, tá? Mas enfim, tem um bioma um pouco diferente. Enfim, manos, aqui do ladinho tem o restaurante do Tomate, a famosa pizzaria do Tomatão, né, que ficava na cidade dos Tomates há muito tempo atrás. Tem até essa plaquinha, manos, que ficava aqui em cima naquela época. E ainda continua aqui, tá ligado? A Epic Games presta bastante atenção nesses detalhes. Trouxe também de volta aqui no mapa esse caminhão de sorvete, que também ficava do lado dessa pizzaria naquela cidade antiga. Então, de fato, né, a esfera que tá na ilha do mapa, o famoso ponto zero, mexe bastante com a questão do tempo, né, e tudo mais. Porque trouxe agora na quinta temporada muitos locais antigos de volta no mapa. E um deles é esse restaurante do Tomate, né, a famosa pizzaria. Então, deixe nos comentários se você gostou da volta disso aqui no mapa. Sinceramente, fazia muito tempo que eu não via, né, o Tomatão, mas voltou de fato agora aí no mapa. Vindo agora mais aqui pro centro, tem vários fragmentos do Okuba, nesses cristais, na verdade, que são detalhes importantes também. Tem algumas construções aqui espalhadas no centro, né, por exemplo, essa pequena construção que tem um telescópio aqui no meio. Não sei se significa alguma coisa, mas enfim. E aqui, mano, tem uma área gigante que é uma arena, né, um coliseu, parece, parece muito coliseu, que é a arena de gladiador, tá ligado? Quem já assistiu o filme do gladiador sabe, mano, esse local muito da hora. Eu, sinceramente, gostei muito desse local colocado agora nessa temporada. Tem algumas estátuas de ouro aqui, ó, tem o bananão. Aqui em cima tem uma lhaminha, muito legal, mano. Então, esse local, né, tem a ver com a skin, a última skin desse passe de batalha, que é o gladiador. Realmente um local muito insano. E um detalhe, eu não sei a questão do loot dos novos locais. Ainda não se sabe a quantidade de baús que tem em cada novo local. Então, assim, né, que isso for descoberto, eu vou atualizar vocês no canal também. Aqui tem mais algumas casinhas. Enfim, não tem muito o que dizer. Aqui do lado tem mais alguns fragmentos do cubo, né, alguns cristais. Aqui tem aquelas três pedras, três rochas, que estavam no mapa um tempinho atrás e agora, né, voltou aqui no meio dos fragmentos do cubo. Muito interessante. Aqui, mano, onde ficava a agência, onde ficava a autoridade e as ruínas, né, na temporada passada. Agora tem o ponto zero. Novamente o ponto zero está vista no mapa, assim como no primeiro capítulo, depois do evento da luta do Robo versus o monstro. O ponto zero, né, ficou à vista lá em cima do cofre. E agora ele está aqui em cima, ó, flutuando, levitando e tudo mais. Aqui do lado, mano, tem um local que é da skin da panqueca. Olhem só, pelo que parece, é um restaurante de panqueca. Eu não sei o nome correto disso, né, mas enfim. Tem esse tema de Velho Oeste também, porque a skin tem esse tema, né, que usa chapéu, um bigodão e tudo mais. Aqui atrás dá pra ver, né, meio que um celeiro, né, com feno e tudo mais. Então tá aí, né, um pequeno local dedicado a uma skin do passe de batalha. Vindo aqui, manos, pro lado também tem o quê? Tem um depósito que ficava lá no depósito empoeirado. Então tá aqui, né, outro local que voltou no mapa. Não voltaram locais inteiros, né, tipo cidades completas antigas no mapa, mas algumas construções antigas voltaram. Por exemplo, a pizzaria que eu mostrei antes, esse depósito e também algumas construções de torres tortas. Porque olhem só, onde ficava fontes salgadas, agora fica metade torres tortas e metade fontes salgadas. As cidades se misturaram, tá ligado? Olhem só que interessante. Tem algumas casas de fontes salgadas ainda, só que agora tem alguns prédios e construções de torres tortas. Essa construção, esse prédio bem grande. Então, pra quem curtia torres tortas, olhem só, a torre do relógio voltou também. Pode curtir agora, né, fontes salgadas misturada com torres tortas. Algumas construções antigas voltaram. Foi uma ideia genial pra parte da Epic Games, porque eles não colocaram de volta a cidade inteira, né, colocaram aí, né, misturada com fontes salgadas. Eu, sinceramente, gostei bastante disso. Aqui em cima, onde tem a base sombra, né, continua a mesma coisa. Mas agora, no topo da montanha, aqui onde ficava as marcas da Bifrost, se não me engano, e aqui onde ficava aqueles robôs gigantes, né, agora tem várias casas modernas. Olhem só que local interessante, ó. Muitas mansões, né, vou dizer assim. Eu acho que esse local tem bastante loot. Então, esse local, né, com certeza é muito interessante pra você cair e dar uma explorada também. Olhem só que local lindo. Eu, sinceramente, gostei bastante desse local. E nessa parte do sul do mapa, aparentemente, nada mudou. Cidade da Cordilheira, Lago da Preguiça, Toca do Gato, Via do Varejo, mais ali no canto, Doca Desleixada. Pelo jeito, essa área nada mudou. Mas, vindo agora aqui pro Pântano Gloop, também, pelo que eu notei, não teve nenhuma mudança. Porém, manos, teve uma mudança aqui, ó. Um pouco do lado do Pântano Gloop, que agora voltou o Fábrica de Descargas. Exatamente! Olhem só, quem lembra desse local? Tava no mapa um bom tempo atrás. O que eu achei engraçado é que, há uns dois meses atrás, eu fiz um vídeo, né, jogando aí numa criação da comunidade pra gente explorar o mapa antigo. E eu falei, né, de Fábrica de Descargas, que era um local que muita gente esqueceu que uma vez existiu no Fortnite, e agora a Epic Games colocou de volta essa construção de fábrica de descargas. Fica aqui do lado do Pântano Gloop, pra você cair também, né, uma parada legal que voltou também, esse monumento, vou dizer assim, da descarga gigante, da privada no caso. E um pouco aqui do lado do Pântano Gloop, mais do lado de Alameda, aborizada no caso, tem o que, manos? Tem aquela parada de madeira, né, o Log Jam que chama, que agora do ladinho aqui, como dá pra ver, tem o restaurante do hamburgão. É assim como voltou a Pizzaria do Tomate, voltou o restaurante do hamburgão também, então, de fato, a concorrência nunca para, mesmo nessas viagens no tempo, né, o hamburgão e o Tomatão sempre estão disputando, né, a questão da concorrência, só que aparentemente destruiu uma parte dessa parada de madeira, agora tem menos madeira do que antes, mesmo assim, tem uma mudança interessante, e a última mudança que eu notei no mapa, foi do lado aqui de Alameda, aborizada nessa loja que tinha com a temática de Halloween, agora aqui em cima tem esse barco Viking, que estava no mapa lá da quinta temporada, e agora voltou também. E pelo que eu notei Litoral Límpido, também não teve nenhuma mudança, tá, assim como Castelo do Coral. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, como deu pra ver, a maior parte das mudanças aconteceu aqui no centro do mapa, né, porque o Galactus mexeu no ponto zero, e agora, né, o ponto zero tá aqui, a vista na ilha, levitando e tudo mais. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, é a respeito aqui de Bobinas Traiçoeiras, o local, né, continuou no mapa, só que um pouco diferente, alguns trailers caíram, né, tombaram, algumas construções, pelo que eu notei, sumiram também, mas enfim, o local ainda continua em partes, né, vou dizer assim, aqui no mapa da quinta temporada. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito, e comenta a sua opinião a respeito das mudanças no mapa nessa temporada, se você gostou ou não. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!